E aí, my people, como é que vocês estão? Estão bem? É, meu povo, eu tô aqui de novo e hoje nós vamos conversar sobre raiva, sobre ódio, dar na cara dela, puxar pelo cabelo e dar só na cara. Porque quem já teve essa crise, assim, de querer dar só na cara e dizer se eu pego ela na rua, eu quebro ela todinha, sabe do que eu tô falando porque isso aconteceu comigo, coração. Ah, mas tu é tão quietinha, é de Jesus, isso jamais vai acontecer, Jesus não gosta, Jesus não quer e Jesus não ama, você tem que amar o seu próximo como assim mesmo. Só que tem vezes que você, vamos dizer, tá na carne, muito mesmo na carne, sabe, tá no carnívoro aí que você quer fazer, você quer pegar aquela garota e dar só na cara, chegando você treme assim, ó. Chegando e tremia assim, ó, se eu ver ela na rua, eu já ficava assim imaginando, ó, pego por trás, assim, pelo aquele cabelo e ó, e dá só na cara. Ah, mas Jesus me curou, posso te dizer que Jesus me curou, o que que aconteceu, eu conheço essa bendita cuja há muitos anos, mas gente, há muitos anos, foi assim que eu cheguei aqui na Holanda, assim, vamos dizer, cheguei, ainda nem cheguei, mas já conheci, e eu sempre tive problema com ela. Sabe quando tua mãe diz assim, ó, não anda com isso aí, que isso aí não presta, isso aí não serve pra ser tua amiga. Ah, mãe, não tem nada a ver, ela, a gente se dá muito bem, a gente parece assim, sabe, alma gêmea. Alma gêmea? Essa alma gêmea aí vai falar coisas na tua cara que depois tu vai dizer assim, bem que a senhora disse, mãe. Ah, mãe, a senhora fala demais, que negócio é esse, que nada. Pois é, isso aconteceu, por mais que minha mamãe, querida, abençoada de Jesus, dissesse, não anda com isso aí, eu sempre dizia, ah, sabe, mamãe não sabe o que tá falando, e meu marido avisou também, meu marido avisou, mas sabe quando você tá num local que você não conhece ninguém, só tem aquilo ali, é o que tem pra hoje, então era o que tinha pra aquele momento. Comecei a andar com essa pessoa, só que, sabe aquela pessoa que tem raiva de quando tu consegue alguma coisa, ela não suporta, sabe? Eu não aceito que você tirou sua carteira de dirigir, não, 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 isso não pode, eu cheguei primeiro do que você, eu preciso tirar primeiro do que você, porque eu sei mais, sabe, porque eu tô aqui uns meses a mais, então eu sou mais inteligente, tá, sou mais inteligente. Então era dessa forma, só que eu deixava passar, pra encurtar aqui o assunto, porque a história é muito grande, chegou uma época que a gente brigou, brigou por quê? Porque eu não ouvi meu marido, brigou por quê? Porque eu não ouvi minha mamãe. Ela precisou de algo e o meu marido disse, não faça, não faz isso, porque se tu fizer isso, tu vai se arrepender. E eu não dei ouvido a ele, o que que aconteceu depois, acabei fazendo, sabe, pra ajudar, tivemos uma briga muito grande, um pra lá, outro pra cá. Só que depois de muito tempo, né, eu comecei a ir pra igreja, me reconciliei, aquelas coisas todas, e aí eu fui da idade santa, de dizer assim, não, Jesus também ama ela, então eu tenho que fazer o que Jesus, né, manda, né, ele quer que todo mundo seja salvo. Fiz amizade novamente com essa menina e comecei a levar pra igreja. Só que o que eu não sabia é que, eu já sabia, mas eu pensei que tinha parado, tinha acabado. Gente, todo mundo que ela sabia que me conhecia, eu mal virava as costas, ela falava, sabe, chamava, dizia que eu era uma puta, que eu tinha vindo pra cá dançar no pau, que eu traí o meu marido, mas falava cada coisa que eu ficava assim de boca, sabe, aquelas bocas do máscara, ficava assim, gente, por saber. E eu ficava muito triste. Só que aí, eu acabei dando uma porta pro inimigo, assim, sabe, de eu começar a dar ouvido pra essas conversas, em vez de eu ir orar, pedir a Deus pra que ele tirasse, sabe, porque muitas vezes, se alguém tiver com raiva de mim, eu entra aqui e sai do outro lado, sabe? Ou ela falou mal de mim, entra aqui e sai do outro lado. Daqui a pouco eu tô bem comendo, bem de novo. Só que dessa vez, eu fiquei, eu comecei a alimentar, alimentar, alimentar. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês, ficou num ponto de eu, eu me tremer quando eu via ela na rua, porque a vontade de pegar e dar na cara, de ver até a porrada, de quebrar os ossinhos. Quebrar os ossinhos, amor. Então, gente, de, sabe, de, daquela raiva, sabe, que você, você pede pra não ver a pessoa, porque, sabe, mas como eu sou uma pessoa muito calma, muito controlada, nessas horas, eu ficava me tremendo, literalmente. Eu via essa pessoa na rua, eu ficava me tremendo, porque se ela viesse falar comigo, eu já imaginava a hora de eu dar um murro, sabe? Eu brigo que nem houve. Então, mas, sabe, aquela raiva que isso vai gerando um ódio em você, que depois você pensa nessa pessoa todo dia, você vive a vida dessa pessoa, você fica achando, pensando o que que ela tá pensando, o que que ela tá falando de você, e você acaba não vivendo. Depois eu me toquei e disse assim, peraí, por que que eu tô vivendo, alimentando esse ódio? Que eu nunca fiquei de mal com alguém, eu nunca fiquei com raiva de alguém, e as minhas amizades que um dia terminaram, nunca foi com briga, briga, briga assim da gente brigar. Não, foi assim, cada um foi pro seu canto, mas nunca teve briga com ninguém. E aí, gente, eu fui orar. Eu pedi a Deus pra tirar essa raiva, eu pedi a Deus pra ele me limpar, eu pedi a Deus pra ele me ajudar, eu pedi a Deus pra ele me transformar, porque eu não tava mais conseguindo dormir, eu não tava mais conseguindo andar na rua, eu ficava pensando assim, ai, eu não posso ver essa pessoa aqui na rua, porque se eu ver essa pessoa aqui na rua, eu não sei o que eu vou fazer, eu me tremia. Então, o ódio, ele é algo que ele é alimentado, ele vai crescendo, ele vai se transformando, ele vai se tornando algo grande, é como uma bola de neve que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo, quando você vê, é aí que acontecem as coisas piores que acontecem no mundo, né? Porque a gente dá porta pro diabo, a gente dá, sabe, alimenta esse sentimento que é horrível. Então, eu comecei a orar e a pedir a Deus assim, Senhor, eu te peço, como a tua palavra diz, salva ela, abençoa ela, transforma ela, multiplica a vida dela, e que o Senhor abençoe financeiramente. Eu comecei a pedir pra Deus, pra abençoar a vida dela, porque Deus fala que quando a gente pede pra abençoar outra pessoa, Deus nos abençoe, e Deus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Então, eu comecei a orar por ela, pedir pra que Deus abençoasse, mas sabe, aqui falando, mas a vontade era de dizer assim, eu quero quebrar ela, mas acredite ou não, gente, depois de algumas vezes fazendo isso, depois de alguns dias fazendo isso, Deus me limpou, Deus me ajudou, que Deus tirou toda a raiva, todo o ódio, toda a angústia, toda, sabe, aquela corrente, porque você faz o que? Você carrega uma corrente, você para de viver a sua vida pra viver a vida dos outros, você para de se alegrar, sabe, de viver, de se sentir bem. Simplesmente porque você tá ali, ó, com aquele ódio no seu coração, porque você tá ali, ó, alimentando aquela, sabe, aquela semente do mal, porque isso é uma semente do mal, gente, isso é uma semente do mal. Então, o que eu quero falar pra vocês aqui, é que se você tiver raiva de alguém, se você tiver ódio de alguém, se você tiver, sabe, mesmo que aquela pessoa te tenha feito muito, 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 sabe, muito mal, ora por ela. Querendo ou não, dá muita raiva, você não quer fazer isso, a sua mente diz que não, mas ora, porque quando você faz isso, meu amor, você é muito abençoado, sabe? E eu fazendo isso, eu vejo que eu sou muito abençoada por Deus, porque eu vejo que Deus me ajuda, que Deus me prospera, que Deus derrama da graça dEle. Por mais que passe o tempo, passe, continue fazendo isso, o Senhor sempre traz justiça, porque Deus é um Deus de justiça. E você volta a viver, a viver. Então, eu quero dizer aqui nesse vídeo, se você tem esse problema com alguém, já faz bastante tempo que Deus tem colocado isso no meu coração, sabe, eu faço o quê? Viva e peça pra Deus pra Ele tirar toda essa raiva, porque você, quanto você viver dessa forma, você vai estar puxando uma corrente ali, ó, trazendo aquela pessoa todo o tempo. É como se você estivesse andando, sabe, aquelas bolas aqui, e puxando essa pessoa todo dia, pensando, sabe, no que você poderia fazer com ela, quebrar a cara dela. E acredite ou não, eu vi essa ditacuja na rua, não, sabe, pra mim foi como um desconhecido. E eu tinha muito essa coisa de dizer assim, ah, eu tinha que levar pra igreja, porque ela tem que ouvir a palavra de Deus, não sei o quê, pedi um conselho do meu pastor, meu pastor disse assim, Deus fala pra que você venha amar os seus inimigos, mas não, pra dormir com Ele, passear com Ele, comer com Ele, fazer shopping com Ele, Deus não fala nada disso. Então, cada um no seu canto. Não já ouviu a palavra? Ouviu. Então, cada um no seu quadrado. Então, eu fiz isso, então eu peço pra que o Senhor vá e faça a obra dEle, porque a minha parte, eu já fiz. E eu agradeço a Deus por Ele ter tirado essa raiva, esse ódio do meu coração, e tá liberta, gente, liberta, porque essa é uma das maiores virtudes, a gente tá liberta com o coração limpo e, sabe, não pensar mais naquela pessoa que te faz e te fez tanto mal, porque a dita curtida continua, né? Mas eu falo assim, mas eu tô livre, eu tô bem e eu oro pra que Deus abençoe essa pessoa cada dia mais, pra que ela veja o quê, meu amor? Minha vitória! E ó, beijinho pra ela lá, tá? Pois é, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê a próxima vez. Fica com Deus e tchau!